Quais são as terapias alternativas que hoje se conhecem? Existem muitas e muitas de vocês tomam alguns suplementos. Nós também prescrevemos suplementos e vitaminas. Terapias como, por exemplo, o uso do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento tem muitas evidências que dizem que ele não tem bons resultados e em umas últimas revisões que eu fiz, alguns sim têm resultados melhores, principalmente na quantidade de embriões. Mas ainda existem alguns trabalhos científicos que nos dizem que o hormônio de crescimento pode sim ter um efeito positivo, mas nos números até hoje apresentados por todos os científicos não está claro. Doutor, mas eu vi um trabalho. Sim, um trabalho é uma coisa, mas quando juntamos toda a população que foi incluída em todos esses trabalhos, aí sim nós vemos de que as diferenças são muito pequenas e que não necessariamente o investimento e o esforço de usar o hormônio de crescimento tenha sido suficiente para nos dar essa conclusão. Então, testosterona e DHEA são duas coisas que seriam os androgênios que a gente tenta colocar. Sim, temos, inclusive eu participei em revisando um trabalho agora de meta-análise onde pega todas as informações ao respeito do DHEA e eu prescrevo e utilizo o DHEA, mas ainda novamente não são concluentes, ou seja, não tem que acreditar ou não tem que ter a expectativa de que se você usa hormônio de crescimento ou DHEA, você terá realmente uma mudança de baixa reserva para alta reserva. E aí a chave, de baixa reserva para alta reserva, isto não acontece. Aí doutor, mas eu posso ter um mês melhor e um mês pior? Sim. Posso ter um mês com seis óvulos e um mês com três óvulos? Sim. Mas não necessariamente conseguiram os científicos demonstrar que o DHEA para todas as mulheres vai produzir essa mudança. Então, em algumas mulheres, DHEA, testosterona, pode melhorar? Sim. É o que a gente faz, é o que a gente prescreve em baixas e más respondedoras, mas não podemos esperar que todas terão uma mudança em números de óvulos maduros, por exemplo. Outras coisas que existem também é ozonoterapia, câmera hiperbárica, que é aquela câmera que você está com alta pressão, uma concentração maior de oxigênio. Ozonoterapia, o uso de terapias com ozônio em diferentes maneiras também. Todas essas são terapias que são utilizadas. Acupuntura. Acupuntura é uma coisa que eu sugiro também para todo mundo utilizar, tanto como psicólogo. Acupuntura e suplementos vitamínicos são três coisas que acredito que todas as mulheres indiferentes e têm má resposta, baixa reserva ovariana ou normal, elas deveriam utilizar. São três coisas. Psicólogo, acupuntura e vitaminas, ou seja, suplementação, são todas as coisas que a gente precisa que estejam presentes. Acupuntura tem evidências? Tem bastante evidência acupuntura, sim. Então, ela é uma das que mais evidência tem, até às vezes mais do que DHEA e hormônio do crescimento. Câmera hiperbárica são coisas muito, muito novas, terapias muito, muito alternativas, que não necessariamente vai fazer uma grande diferença. Então, doutor, eu quero investir em uma dessas. Essas vitaminas, psicólogo e acupuntura vão te levar muito mais perto de uma gravidez do que, por exemplo, gastar em hormônio do crescimento ou câmera hiperbárica, por exemplo. Nenhuma delas, diríamos que é, leva de baixa para normal ou alta reserva ovariana. E, leva de baixa para normal ou alta reserva, que é, leva de baixa para normal ou alta reserva 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 ou alta reserv